Questão número 14 pessoal, olha lá, o Estatuto dos Servidores Públicos Civis, do Estatuto Tocantins, estabelece que a penalidade de demissão é aplicada ao servidor no caso D. Quais desses casos aqui será aplicada demissão? Recusar a fé a documento público? Cometer insubordinação em serviço? Tá vendo que é insubordinação simples, tá? Não é insubordinação grave. Repare, letra C, uso da internet para jogos ou atividades estranhas aos serviços? Letra D, inassiduidade habitual. Bom, vamos ver o que diz a lei? Olha só, artigo 157, a demissão é aplicada nos seguintes casos, abandono de cargo e inassiduidade habitual. Artigo 62 diz, né, configura abandono de cargo a ausência intencional do servidor ao serviço sem justificativa, né, quando superior a 30 dias consecutivos, 30 dias seguidos. E, artigo 63, entende-se por inassiduidade habitual a falta ao serviço sem causa justificada por 60 dias intercaladamente durante o período de 12 meses. Então, nosso gabarito fica sendo a letra D, porque todos os outros casos não são casos de demissão, são casos de advertência. A gente pode até dar um bisu aqui no que diz a lei, ó. Olha só, é, por exemplo, proibições, tá vendo? Artigo 134, ó. Lá na nossa questão, ele traz recusar a fé a documento público. É um caso de advertência prevista aqui no inciso 3º do artigo 134, ó. Ele diz, cometer insubordinação em serviço. Vamos lá, vamos ver se a gente acha insubordinação aqui, ó. Olha aqui, ó, inciso 21. Cometer insubordinação em serviço. Depois, uso da internet para jogos ou atividades estranhas ao serviço. Olha lá, artigo 24. Utilizar a internet para jogos ou acesso a páginas de conteúdo pornográfico ou outras atividades estranhas ao serviço. E todos esses casos aqui são casos de advertência do artigo 134. Beleza? Então, nosso gabarito fica sendo o mesmo aí a letra B. Então, vamos voltar para a nossa apresentação. Vamos fazer a questão agora número 15. Olha só, né, nosso gabarito letra D. Então, questão número 15. Zelar pela economia do material e pela conservação do patrimônio público conforme o Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Estado de Tocantins constitui para o servidor 1, né? Letra A. Direito. Letra B. Responsabilidade. Letra C. Colaboração. Letra D. Dever. Eu acho que isso aqui é um dever, tá bom? Vamos ver o que diz a lei? Olha lá, artigo 133. São deveres do servidor público. E entre esses deveres, que tem vários, a gente tem aqui, ó, zelar pela economia do material e a conservação do patrimônio público. Olha só, galera. Se a gente dá uma olhada na lei aqui, mais uma vez, lá no artigo 133, a gente vai ver que tem vários deveres, ó. Exercer com zelo e dedicação às atribuições do cargo, ser leal às instituições, observar as normas legais e regulamentares, e etc, 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 tá bom? Então, tem vários deveres. Então, vamos voltar aqui para a nossa apresentação. Vamos ver qual é o gabarito dessa questão? Gabarito Letra D. Porque zelar pelo material, pela economia do material, e conservar o patrimônio é um dever do servidor. Joia? Então, questão número 16 agora. Olha lá. O concurso público é uma forma de ingresso do cidadão no serviço público, que passará a ocupar um cargo público. Sobre cargo público, de acordo com a Lei 1818, que é o Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Estado de Tocantins, podemos afirmar que, letra A, cargo público é a unidade estrutural instituída na organização do serviço público, com denominação própria, atribuições e responsabilidades específicas, e um cibusítico correspondente para ser provido e exercido por servidor na forma estabelecida em lei? Bom, eu acho que está certo. Vamos continuar a ver os outros. Letra B. Os cargos públicos são providos em caráter efetivo em comissão? Beleza. Efetivo quem faz concurso, comissionado quem não faz concurso. São de provimento efetivo aqueles de recrutamento amplo, cujos titulares sejam selecionados exclusivamente mediante análise curricular e títulos. Errado, né, galera? Provimento efetivo é quem faz concurso. Não existe esse negócio de análise curricular e títulos. Então, a letra B está errada. Letra C. O cargo público é a relação subordinativa e vinculante. Errado, galera, porque a relação subordinativa e vinculante é a função pública e não o cargo público. Letra D. Os cargos públicos são providos em caráter efetivo ou em comissão? São de provimento efetivo aqueles de recrutamento amplo, cujos titulares sejam selecionados exclusivamente mediante concurso público de provas ou de provas de títulos. Certinho. Beleza. E, ó, são de provimento em comissão aqueles de livre nomeação e exoneração por ato de secretário de Estado. Errado, né, porque o ato é do chefe e do poder, não do secretário do Estado. E a letra E diz que os cargos públicos são providos em caráter unicamente efetivo, o que está errado, né, porque eles são providos de forma efetiva e também de cargo em comissão. Vamos ver o que diz a lei? Olha lá, ó. Artigo 2º. Para os efeitos desta lei, o servidor é a pessoa legalmente investida em cargo público. Artigo 3º. Cargo público é a unidade estrutural instituída na organização do serviço público, com denominação própria, atribuições e responsabilidades específicas, e subsídio correspondente para ser provido e exercido por servidor na forma estabelecida em lei. Galera, tá vendo que esse artigo 3º está igualzinho aqui à letra B? Quer dizer, a letra A? Igualzinho, ó. Cargo público é a unidade estrutural instituída na organização do serviço público, com denominação própria, atribuições e responsabilidades específicas, e subsídio correspondente para ser provido e exercido por servidor na forma estabelecida em lei. Então, tá certinho. Agora, parágrafo 1º. Os cargos públicos são providos em caráter efetivo ou em comissão, o que torna a letra E errada, que diz que são providos unicamente em caráter efetivo. Agora, parágrafo 2º, são cargos públicos de provimento efetivo, aqueles de recrutamento amplo, cujos titulares sejam selecionados exclusivamente mediante concurso, de provas ou de provas e títulos, identificadores de funções de caráter técnico ou de apoio. E, inciso 2º, de provimento em comissão, aqueles de livre nomeação e exoneração, por atos do chefe do poder, dos poderes do Estado, que configurem funções de direção, comando, gerência e chefia e assessoramento. O que deixa errado aqui, a letra D, né? Porque fala que os cargos de provimento em comissão são aqueles de livre nomeação e exoneração por ato do secretário, quando, na verdade, não é ato do secretário. É ato de quem, galera? É ato aí do chefe do poder. E o artigo 4º diz, ó, função pública é a relação subordinativa e vinculante. E aqui na letra C, ó, fala que cargo público é a relação subordinativa e vinculante. Não, é a função pública, né? O que diz a lei sobre a função pública, ó? É a relação subordinativa e vinculante que se estabelece entre os servidores públicos e o Estado e que visa operacionalizar os resultados relativos aos interesses e demandas da sociedade. Beleza? Então, o nosso gabarito é a letra A. E vamos aqui para a questão número 17, nossa última questão. São penalidades disciplinares aplicadas em desfavor do servidor público da Unitins, de acordo com a Lei 1818. Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Estado de Tocantins, exceto, galera, exceto. O que ele quis dizer? Quais dessas não são, né? Exceto qual? Olha lá, destituição da função comissionada é uma punição? Sim. Letra B, cassação da aposentadoria ou disponibilidade é uma punição? Também. Letra C, destituição de cargo de provimento em comissão é uma punição? Também. É uma penalidade. Letra D, advertência é uma penalidade? Também. E remoção? Não, galera, porque remoção não é forma de punição. Olha lá a lei, artigo 152. São penalidades disciplinares. Advertência, suspensão, demissão, cassação de aposentadoria ou disponibilidade, destituição de cargo de provimento em comissão, destituição de função comissionada. E olha aí o nosso gabarito, letra E, porque a letra E não é uma penalidade aplicada ao servidor. E agora eu te peço licença para apresentar um material para complementar os seus estudos para o TJTO, que é o edital verticalizado. Eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo para você poder ver, para você poder dar uma olhadinha. Lá no edital verticalizado eu trago toda a estratégia que eu utilizei para ser aprovado em oito concursos públicos. O coração do método é pautado com base nos assuntos que mais caem e lá também tem dicas de redação, como é que você tem que estudar direito civil e processo civil e vários e vários bônus, como o meu resumão de direito administrativo, um e-book com 460 questões comentadas da lei 1818 e diversas videoaulas que é só você clicar aqui no link para você dar uma conferida. Então é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um abraço e até nosso próximo vídeo.